TV Artilheiro Veja bem, nós precisamos criar mini-metas, né? Nós precisamos pensar primeiro em interromper essa sequência de derrotas, né? A primeira meta estabelecida é essa, que a gente consiga criar elementos para que a gente interrompa essa sequência, uma sequência grande de derrotas. E a partir dessa meta, a gente buscar se afastar cada vez mais dessa zona incômoda, próxima ali à zona de rebaixamento, e na sequência, tendo tempo ainda, buscar coisas maiores na competição. Não adianta a gente pensar a longo prazo, quando você vem de uma sequência grande de resultados ruins, a gente precisa pensar imediatamente em interromper, e a partir daí, jogo a jogo, a gente ir construindo, vamos dizer assim, uma segunda metade da competição diferente daquilo que se passou até agora. Pergunta do Leon Costa, Jornal do Pouco. Olá, professor. Nos últimos jogos, o Flores tem mostrado uma certa fragilidade na roda média defensiva. Foram três outros sofridos através de bolas cruzadas contra o Atlético. Um, com outro, o São José, além de outras chances claras criadas pelo adversário dessa forma. Eu quero saber se você me tem acompanhado nessas últimas partidas e se será melhorado a corrigir este problema para continuar a vencer. Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos no transcorrer da Série C e, desde o acerto, eu acabei vendo dois jogos depois que eu não tinha visto ainda. E acho que são características de gols diferentes, não dá para traçar um padrão. A gente precisa pensar como um todo e como equipe, a gente tentar, nesse tempo que a gente tem até o jogo do Volta Redonda, obviamente em dar sequência a algumas coisas boas que a gente detectou nesses jogos que a gente viu, e, obviamente, tentar também corrigir algumas situações. A bola parada é uma delas, mas é difícil você isolar alguma coisa quando se trata de futebol. A gente precisa pensar no jogo como um todo e eu acredito que tem coisas boas que essa equipe demonstrou ao longo da competição, assim como tem alguns aspectos que podem ser melhorados e a gente vai procurar fazer nesse tempo que a gente tem até o jogo do Volta Redonda. Pergunta do Edson Pereira do Rádio da Sonsal. Professor, seja bem-vindo. Você acredita que o emocional do grupo também precisa ser trabalhado? Talvez seja o que a gente mais vai ter que fazer, né? Porque uma sequência grande de derrotas... A derrota, talvez, o pior impacto que uma derrota pode causar no grupo de trabalho é fazer com que, às vezes, as pessoas acreditem que são piores do que são em função de uma sequência grande de derrota. Então, a gente tem que eliminar a possibilidade disso acontecer, né? Gerar confiança para o grupo, até porque, dentro da própria competição, esse grupo já demonstrou capacidade e teve um início muito bom ali das primeiras quatro rodadas, né? Então, a gente tem que combater essa questão emocional para que a gente não permita que o grupo tenha a confiança abalada e para que a gente consiga, aí sim, taticamente, colocar alguns aspectos que a gente entende ser importantes. Mas, para que isso funcione, o grupo precisa estar confiante, precisa estar tendo a consciência que essa sequência de resultados não pode interferir no próximo jogo. A gente precisa ter a capacidade de resetar aquilo que se passou de ruim, principalmente, né? E ter na memória só as coisas boas que já foram construídas até aqui e, a partir do jogo do Volta Redonda, buscar construir uma nova história. São seis resultados negativos. Então, o grupo, na sede ser bom, mediu uma alterança e, hoje, briga para ficar longe da zona do abaixamento. Quais os principais fatores que você pode enaltecer na equipe, conhecendo boa parte da equipe? É, o início da competição, ela foi muito bom em função do bom elenco que o clube tem, né? Tem uma base já que está desde 2020, da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, né? E o clube fez boas contratações esse ano. O que dá para enaltecer é a qualidade do elenco e, obviamente, que a gente precisa tentar equilibrar isso, né? De diversas formas para que essa qualidade possa aflorar em todos os momentos do jogo, né? Não só nos momentos ofensivos. O clube é notório que esses últimos resultados passam muito pela ineficiência ofensiva nas conclusões das jogadas, mas tem muitos jogadores com capacidade técnica individual dentro do elenco. Então, a gente precisa potencializar isso para aproveitar essa capacidade e, ao mesmo tempo, também procurar ser uma equipe que sofre menos gols, né? Que dê menos oportunidade ao adversário, para que a gente também possa aproveitar uma solidez que, por característica, a gente vê no elenco, né? Tem bons defensores, bons jogadores com poderio de marcação. Então, assim, é um elenco que tem capacidade e a gente vai procurar estimular da melhor maneira possível para que a gente possa transformar esse momento de dificuldade em uma oportunidade de retomada na competição. Você que costuma iniciar um planejamento desde o início, sabe que as dificuldades de eleição em algum momento. Quais ações precisam ser realizadas imediato? Então, potencializar aquilo de bom que a equipe vinha demonstrando e, aos poucos, implantando aquilo que a gente tem como modelo de jogo para tentar corrigir algumas situações que a gente entende que podem ser melhoradas, né? Não entender que a gente precisa começar do zero, até porque vinha sendo feito um trabalho de uma comissão técnica competente, de profissionais competentes. A gente precisa aproveitar tudo aquilo de bom que foi deixado, de legado, né? E acrescentar aquilo que a gente entende ser importante. Então, não enxergar a terra arrasada e sim um novo momento, mas aproveitando tudo aquilo de bom que foi construído pela comissão técnica anterior. Floresta, você tem um histórico no clube de hoje que custou três eventos feitos no Floresta, o acesso ao vice-presidente brasileiro e a manutenção da equipe na Série C no ano anterior. O que você pode agregar no passado para contribuir no presente? O conhecimento do clube, o conhecimento da característica do clube, né? O Floresta é um clube que tem um perfil diferente das demais equipes da disputa da competição, porque é um clube que não tem os aspectos extras, né? A nível de torcida, principalmente, de uma cobrança exagerada. E isso, às vezes, tem um lado positivo, que te dá mais tranquilidade, mas também tem uma questão ruim, que é, às vezes, você ter uma certa acomodação em relação a resultados de, daqui a pouco, as cobranças não serem umas cobranças que são tradicionais em clubes institucionalmente maiores, no que diz respeito à representatividade de torcida, de cobrança, né? Então, quando eu cheguei aqui em 2020, isso foi algo que a gente sempre deixou bem claro que a gente precisava combater, de alguma forma, né? E o nosso momento hoje, ele pede com que a gente, além de gerar confiança, passar tranquilidade, mas também que a gente possa mostrar aos atletas também a responsabilidade de uma retomada até em função daquilo que o clube oferece a nível de condição. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de usar as referências que nós temos num passado recente aqui, onde nós também passamos, em algum momento, uma dificuldade ou outra, mas a gente cobrou bastante também, a gente não ficou refém de não ter uma cobrança externa muito grande, e a gente internamente cobrou muito, tornou o ambiente cada vez mais competitivo. Então, talvez assim, o que a gente pode trazer de maior experiência daquilo que a gente viveu ali atrás, nesse clube, é o aspecto competitivo interno. A gente precisa fazer com que, internamente, a gente possa competir cada vez mais para que a gente se prepare numa condição ideal para as dificuldades que a competição e a Série C apresentam no decorrer dessa temporada. TV Artilheiro 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 5 5